O que mais? Quando eu era pequeno, quando eu era menino, até foi o... Era em beira-mata. E quem descortivou aquela mata, desmatou o lado do sub-distrito de Nova Pauliceia, que era do Gavião, foi um senhor daqui, o Petrilho, daqui de São Carlos, ele que lhe desmatou. Então, quando eu era pequeno, eu lembro que tinha a Rua do Sapo. Tinha a última rua, tinha ali um rechoto, chamava Rua do Sapo. Tinha abriga quase um dia, mas é abriga de boca, é abriga de comadre. Então, tinha um soldado, ele falou assim, se eu vier mais uma vez aqui, eu vou prender até as crianças. Até tinha um português lá, ele trabalhava no mato, na Ana, trabalhava com o Petrilho. Ele chegou lá e falou para o soldado, ele era português, ele era da madeira. Ele falou assim, o senhor está fazendo aí autoridade? Aí, o senhor falou, ah, eu vim prender a dona Cecília, que ela está, não dá, não deixa a nossa gata. Ele falou, ah, mas ela vai fazer minha comidinha. Aí, ele falou assim, ah, eu vou prender ela, eu prendo o senhor. Aí, ele falou assim, não, ela que fez o angu dela, ela que comou. E, ali na Rua do Sapo, quem mais que você vende lá do hotelinho? Ah, só tinha, olha, eu lembro que tinha, tinha um hotel velho aqui, derrubado. O que que é? Um hotel velho. Hotel. Hotel. Hotel, eu não estou acabei de sujar. Eu também te derrubar, ficaram no fundo da escola. Tinha só a usina, a igreja, tinha a maca de algodão, a maca, beneficiamente, é o algodão. Eu também te derrubar. Então, é a... E aí